Uma nota de comunicado com a sala de nossos irmãos Terence e me tenho visto que me arranha tremendo que eu sigo e ponho atenção no projeto aqui para sobre a minha ideia com a nossa mira sobre a sua apresentação I was sold, você sabe que aqui está algo seguro assim o mestre chega para Aruba, então ideia que o mestre guarda racina São Nicolás para mim, de mesmo para mim, isso aí está algo de roupa bonita É um projeto que nós estamos puxando aqui porque em outubro do ano passado eu vou apresentar uma moção do meu colega Darlene Erasmus do Parlamento para vir um projeto assim para a gente que está menos agil e agil que está em um rolstool aqui, também para o uso de nossa playa e a ideia está, mesmo que nós estamos colocando aqui que nós estamos colocando especificamente sobre esse tema aqui e nós estamos colocando aqui para a seguinte openbare conversa que estábua aí está a gente, de budget, de begrotamento para alocar fondos especificamente sobre esse projeto aqui como é que nós estamos colocando aqui, como é que nós estamos colocando aqui e nós estamos colocando aqui para a gente, como é que nós estamos colocando aqui para que o meu colega Darlene Erasmus do Parlamento com o ministro, 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 com o ministro. O que é preciso terrens para apresentar um plan de business, para apresentar também um quotation para ter uma ideia sobre o gasto de um projeto assim. E, sim, comunica com você, você sabe como me reacha, então, sim, se você está aqui com a maneira de comunicar com você, você está tremendo para dizer, olha, eu vou lá a roupa para que você está fazendo um projeto aqui, mas, provavelmente, não se esqueçam, mas, provavelmente, é algo que temos que continuar, então, já, o documento não, para conseguir que o projeto aqui está em place, então, ojalá nós podemos conseguir o mais ligeiro possível. E, parte de Molina, meu amigo, como é que você está fazendo esse projeto aqui? E, todos os projetos mais, Molina, tem uma pipeline para San Nicolás? Vale, o projeto aqui, é uma coisa que eu faço por, 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 turismo, você sabe, que, todos os que estão fazendo esse projeto aqui, o que está fazendo esse projeto aqui ao sentido a Aruba, e o especial, por si, por saber a mim não tem a coisa aqui, o que eu faço ainda. Terence tem um além de reza que estão aqui, desde esse projeto aqui. Então, se eu têm um projeto aqui para Aruba, é, é por dar forza um pequeno, em fons, para o turismo de Aruba. E isso é um projeto muito bom para a inclusão, para que a gente possa ter um projeto muito bonito. Então, é um projeto muito bonito e nós temos que empurrar e ver como rápido nós conseguimos.